Livro Instrumentos do Tempo Apliquemos Não nos conformemos à pura condição de ouvintes diante das verdades eternas Como classificar o aluno que estuda indefinidamente sem jamais aprender ou o homem que desaprova sem experimentar Recordemos que tudo na vida é causa e efeito ação e retribuição Quem descobre algo de importante para o bem realmente não foge a demonstrações Quem planta com segurança colhe o seu tempo Quem examina com atenção adquire conhecimento Quem analisa com imparcialidade alcança a luz da justiça Quem estima indicações valiosas procura segui-las Quem ama auxilia sempre agindo em favor da pessoa amada No círculo das ideias superiores A lei não difere Se buscamos o mais alto Não desdenhemos subir Se pretendemos a sublimação Não nos cabe esquecer a disciplina Se desejamos o equilíbrio ou a reestruturação É necessário fugir a desarmonia Se tentamos o convívio com as claridades da montanha Não podemos mergulhar o coração nas sombras do vale Se aspiramos a ressurreição Não menosprezaremos o ato de renovar Se sonhamos com a esfera maior Na largueza de projetos e ideais É imprescindível voar do campo restrito do eu Ao fulgor da vida universal As comparações simples Lembra-nos as obrigações complexas Ante as leis que nos regem Sejamos dedicados ouvintes Procurando a posição dos bons executores das lições recolhidas Que cedo Alcançaremos o prêmio do amor E da sabedoria Que representam as duas faces Da alegria eterna Emmanuel Do livro Instrumentos do Tempo De Francisco Cândido Xavier Recordemos que tudo na vida É causa e efeito Ação e retribuição Abençoado seja Ação e retribuição Ação e retribuição Ação e retribuição Ação e retribuição Ação e retribuição